Então, precisa tomar uma série de cuidados, né? A gente é terapeuta, porque a questão da palavra massagem, reflexologia, massagem, isso ainda na cabeça das pessoas remete a muita fantasia, né? Se a pessoa já está com má intenção, aí a coisa aflora mais um pouco. Então, a gente que é terapeuta, a gente que trabalha com a ferramenta de trabalho nossa é o corpo do nosso cliente, no caso, os pés, para fazer a reflexologia. Então, a gente precisa deixar claro para o nosso cliente que há um distanciamento. Eu sou terapeuta e você é cliente. Então, se a gente começa a dar abertura, no caso, vocês mulheres, se começa a dar abertura, o cliente, na cabeça dele, pensa que tem alguma coisa a mais, ele quer avançar. Então, a gente até, inclusive essa semana, não sei se vocês acompanharam na televisão, nas mídias aí, teve um terapeuta aí que abusou da situação. Não sei se vocês viram. Uma matéria sobre ele. Não vamos falar do nome da pessoa, nem lembro quem é a pessoa, né? Se alguém tem na cabeça o nome dele, nem fale para não ficar gravado aqui. Então, a pessoa lá abusava do ato terapêutico para conseguir ter alguma relação, uma relação efetiva, sexual com a cliente, né? Então, isso é inademissível. Então, terapeutas desse porte, assim, mancham o nosso trabalho. Mas, no caso da, vamos falar do caso da Juliana, né? Que ela está se expondo para fazer terapia online e quase que deu uma misturada na situação, pelo que ela comentou, quase que misturou. Então, o terapeuta precisa manter um distanciamento. Tem que ter um distanciamento. Até que eu vou dali para lá, aí é outra história. Não estou afim, não estou disponível. Aqui é o meu trabalho. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto é que nós, eu pelo menos, eu procuro embutir em vocês, que vocês são mais do que reflexoterapeutas. Eu quero que vocês avancem mais, para aquelas que quiserem avançar mais, na área da terapia. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Já está todo mundo aqui, já está aqui. Então, eu quero que vocês aprendam outras técnicas, aprendam a fazer coisas a mais. Então, no caso, como é o específico da Juliana, pelo que ela conta no áudio, que o cliente há muito tempo não dava risada, não sorria, e, de certa forma, com o jeito dela, que cada terapeuta tem o seu jeito, o seu modo de ser, o seu modo de falar. Então, de certa forma, Juliana, você conseguiu destravar essa pessoa. Isso eu vejo muito positivo. Eu vejo isso com um olhar muito positivo, que você entregou para o seu cliente aquilo que ele vinha buscando. Daquilo que você disse no áudio, ele dizia que não ria, não dava risada, uma pessoa fechada, não se soltava. E no ato terapêutico, na sua conversa online com ele, ele se destravou. Então, você, lembra que outro dia você perguntou, Roberto, deve ter alguma coisa a mais, até a Rosana também. Perguntou, não é, Rosana? Deve ter alguma coisa a mais, que eu não sei que acontece, que a fibromialgia vai embora. Então, cada um de nós, a gente tem uma essência, um algo a mais, um jeito a mais. Por isso que eu sou um, a Rosana é uma, a Juliana é outra e o Silvio é outro. A gente tem, e a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. Eu vejo isso como muito positivo, só que você tem que saber separar. Se o cliente começar a querer mudar a conversa, você precisa ser pontual. Aqui é um trabalho, um trabalho terapêutico. Se você quiser continuar na terapia, a terapia é isso. Fora disso, a gente não tem mais contato terapêutico. Mas eu acho que não chegou nesse ponto, né, Juliana? Não. Não, não chegou nada disso. Mas, brincadeira, né? Que teve piadinhas, né? Não foi além disso. Então, é, tomar cuidado com essas piadinhas, né? Às vezes uma piadinha, tal, é uma porta, vai abrindo, sabe? Água mole em pedra dura. De repente, vai ali, vai ali na cabeça da pessoa, ela começa a rodar alguma coisa. Opa! Eu acho que dá pra ter alguma coisa ali. Então, o terapeuta tem que... Tá muito claro. Tá muito claro. Para tanto você estar trabalhando com um cliente masculino. Um exemplo, eu trabalhando com uma cliente, né? Seja masculino ou feminino, hoje em dia, tá tudo muito aberto, né? Precisa tomar cuidado com todos os sexos, né? Você pensa que com uma mulher você tá reservada, de repente uma mulher te passa uma cantada. E vice-versa. Então, o cliente tem que colocar ele no lugar dele. Se você ver que ele não tá no lugar dele, para um bom entendedor sobre esse assunto, né? Daquilo que ele tá dizendo, você precisa colocar ele no lugar dele. Ou no lugar dela. Olha aqui, um bem trabalho. E essa barreira, né? Tem que ter essa barreira. Tem que ter essa barreira um do outro. Tá bem? Quer falar alguma coisa, Juliana? Não, acho que só foi isso mesmo. Daí o de ontem, né? Ele tá pra fazer o depoimento ainda. Ele vai fazer. Ele tem que fazer. É o pagamento dele. Falei pra ele. É o pagamento dele, porque é gratuito. Eu queria o depoimento dele. Falar em pagamento. O pagamento foi generoso, hein? É, foi. Eu não esperava que ele não ia pagar nada. Não fiz nada, praticamente. Eu achei que não fiz nada, né? Mas pra ele foi bom, né? A situação que ele tá vivendo, né? Tudo. Tá muito difícil pra ele, né? Ele falou. Ele tava triste mesmo no começo, né? Falando triste. Aí ele quis, assim, alegrar o ambiente, contando a piada dele. Mas não causou nenhum riso pra ele. Aquelas piadas dele. Ele mesmo achou. Ai, que coisa sem graça, né? Que eu tô falando. É mesmo. O senhor está muito sem graça. Eu falei. Daí foi pra outro assunto. Daí foi que ele riu muito, né? Que legal. Então, o processo terapêutico não tem, como eu comento com vocês nas aulas, não tem uma receita pronta de bolo. A gente tem um caminho, né? Tem um norte. A gente caminha pela terapia, né? Mas falar, ó, vai 100% aqui que vai dar certo. Meu, esse negócio de 100% por aqui vai dar errado. Tem que ser flexível. Tem que, né? Tem que conduzir a terapia. Então, é... De uma forma, talvez, intuitiva sua, você conduziu a terapia. De modo que você enxerga que ele melhorou após a terapia ou não? Ah, ele melhorou. Mas ele não tem contato mais. Ele não fala mais nada comigo, né? Não sei mais. Nem pergunto mais. Isso. Mas ele ficou bem. Ele se sentiu bem, né? Que bom. Que ótimo. Então, aí você precisa ter uma... Uma expertise, se você for de novo fazer terapia com ele, Pra perceber se esse valor que ele te pagou Foi o valor que ele acha justo da terapia Ou você precisa ter essa expertise Se esse valor foi um valor que tá tentando te comprar É, eu já achei também uma coisa tipo isso, né? Tá pagando por algo a mais, né? Eu pensei nisso também Mas não é... Acho que não é isso não Ele pagou porque ele se sentiu bem mesmo Que bom Ele achou que fez bem pra ele Foi o valor que ele achou que tinha que pagar Porque a gente... As pessoas que pagam por terapia Que fazem terapia e pagam por terapia Elas entendem que esse valor que, no caso de que ele depositou pra você O valor que ele depositou de forma espontânea É o valor que, de repente, ele tá acostumado a pagar de serviços por aí Então ele sabe que esse serviço vale É... Que vale esse valor, tá? Porque ele recebeu esse valor nele Recebeu, ele pagou Opa, vale Porque eu... Nossa, o quanto eu tô bem Vale esse valor que eu tô pagando pra terapia Então fique aberto A minha sugestão pra você É que você fique aberta De modo que se, de repente, ele te procurar Querer fazer terapia de novo Fique atenta Faça de novo Minha sugestão Mas fique atenta Pra saber se, realmente, ele pagou pela terapia Ou se ele tá querendo te comprar Então fica... Mas foi bastante interessante Minha sugestão